MÚSICA Quarto e último jogo desta primeira jornada da OPCS. Primeira divisão, temporada de verão. Bem, temos X-Point e temos Grow Up para marcar este último jogo. E, bem, temos aqui duas coisas interessantes. Um, um core que ficou em segundo lugar na sessão de passada e, ao outro lado, temos uma equipa que sobe divisão, mas só subiu um jogador e meio, porque um está de stand-in a substituir esse jogador que subiu. Que é o Dante. É o Dante. Exatamente. Temos duas realidades diferentes. Uma equipa que já está estabelecida na SIN, que são os X-Point, tem tido bons resultados, tem tido boas performances, tem um core já muito bem definido, de búzula, desipisito, que transitam dos ASP para este novo projeto nos X-Point. E temos, do outro lado, os Grow Up, que é uma equipa recente, um projeto recente, com o Dante a fazer stand-in pelo Twixie. Temos lá o Derps, temos também o... Deixa-me relembrar aqui. Oi, eu digo já. Está aqui o Jay, o Eden e o Aztex. Eu que escrevi tudo. Boas festas. Ah, você é feito, boa. Você é maquilhado e tal, você é maquilhado. Bem, mas uma coisa é certa. Se de um lado temos uma equipa que ainda não se conseguiu livrar dos stand-ins, do outro lado temos uma equipa que está à procura de acimentar-se com alguma experiência. Temos aqui os line-ups neste momento, em que... Ah, aproveitou o livro. Ah, malandro. Temos Panda Blood, o Noop, o Noop não é o Noop, é o... o Pizito, o Renato e o Bush. Do outro lado, o Derps, Dante, Jay, Eden e Aztex, nesta que é a equipa dos UP. E, bem, havia ali uma gafosita, mas... Uma gafosita, não faz mal, não faz mal. O Noop infelizmente não pode jogar porque está de férias, está a apanhar uns banhinhos de sol, mas está aí em casa de torcer pela malta, a gente já sabe. O Noop certamente está aí também a ver, quer dizer, esta hora já deve ter saído aí, aproveitar a noitinha, mas pronto, cada um com as suas. Mas, olha, está no telemóvel, não é? Está no telemóvel, quem sabe, quem sabe. Mas temos aqui, lá está, Expoit, que vem com o stand-in, no Panda, Panda já jogou por eles, se não me engano, até houve uma altura que até tiveram, foram obrigados a jogar com dois jogadores e ganharam o Camila Ticap, mas, já temos aqui os mapas a serem retirados, das dois partam o P, Overpass e Nuke, também, eventualmente, podemos ver aqui um Mirage a sair, exatamente, deixando isto, falta-nos o Vertigo, e que deve sair, se não for agora, pelos UP, deve sair a seguir, opa, vejo, cá está, está-se muito on-point aí, pronto, então o que é que falta, falta o Inferno, que é o mapa dos, que os X-Points costumam jogar, ou o Treino, calma, calma, que eles tiraram o Inferno, há aqui alguma merosca, não é? Pois é. Treino, vamos jogar Treino. vamos ver comboios, treino, e precisamente, no treino, foi a última vez, que a gente viu o Panda, portanto, ele que fez um brilharete, nessa partida em questão, se não me engano, contra Bacon, mas, agora, a memória falha assim, um bocadinho, e tu já sabe, também é hora, calor, aqui vai ter o sol, praga, pão, é assim, uma miscelânea. Mind blown, mind blown. Uma miscelânea. Bem, vamos ver como é que esta equipa, como é que esta equipa dos Grow Up, se apresenta, aqui no... Eu sou sincero, estou curioso, porque é assim, o Dante, transita da 2ª Divisão, está como se está ali, e o Aztex, e eu tenho curiosidade, porque, para mim, é uma incógnita, não, peço desculpa ao Aztex, não, para mim é uma incógnita, não conheço o Aztex, já o vi a jogar em alguns qualificadores, mas não sei realmente aquilo que ele pode trazer para esta equipa, portanto, vamos ver do outro lado, já sabemos que temos uma equipa forte, bem estabelecida, bem definida, com planos, com jogadas, com discussões, com setups defensivos, portanto, agora, acho que tem que ser, mais uma vez, e à semelhança, se calhar, desta time HD, que hoje provou que conseguiu, ter um bom resultado contra a equipa da Farduino, é a equipa dos Grow Up, porque tem que provar que, que está na Primeira Liga, e que merece estar cá. Olha bem, o mapa de treino, até é curioso, porque é engraçado, se nós formos a ver, explorar um bocadinho, sobre esta equipa dos OPE, o treino, até pode ser um mapa, que pode funcionar, temos um Derp, que pode jogar da VLP, temos um J que também, sabe jogar este mapa de treino, um Eden também, que já não é, desconhecido nenhum, inclusive, as equipas que ele teve, na altura Panthers, e todos jogavam treino, portanto, é um mapa que eles se sentem-se, minimamente à vontade, portanto, daí pode surgir uma surpresa, por outro lado, treino, se formos a recuar, na altura dos ASP, também jogavam, esta equipa jogava, claro que era com o Otz, e com o Fakes na altura, mas jogavam treino, jogavam treino, tinha um treino, mais ou menos, era interessante, era um médio-alto, eu estou-me a lembrar agora, daquela jogada do Pizito, em que ele pega na ADLP, e rebenta, não sei se foi no Scope, ou se foi um Quick Scope, assim, uma rotação rápida, já não conseguiu precisar bem, para fechar a mão, acho que foi no Elétrico, no Castelho, não sei, bem, mas isso já lá foi, entre o Elétrico e o Comboio, mais precisamente, na posição X e Y, exatamente, coordenadas, mas bem, agora são outros, é um cenário completamente diferente, estamos a falar de uns X-Pot Grow Up, estamos a falar também, desta última jornada, desta última jornada, da primeira jornada, assim é que é, em que não esquecer, e aproveito agora também, para dizer, pessoal, não se esqueçam de seguir também, o PCS, porque, nas redes sociais, é claro, porque, não só começamos hoje, arrancamos hoje, a primeira jornada, da LPCS, primeira divisão, como também, vão ter toda a informação, da segunda divisão, que já foi jogada, segunda e terça-feira, como os jogos de amanhã, onde, poderá haver ou não, sei lá, novidades, não é? Já tivemos, por exemplo, e há a possibilidade, dos jogos de X-Pot, amanhã, estar um bocadinho comprometido, se bem que, calma lá, as novidades saem todas, lá no Twitter, da LPCS, é mais fácil acompanhar o Twitter, e eventualmente, as decisões saem lá. Pois, nós estamos a falar assim, meio de cor, é melhor seguirem, aproveitem também, para, eventualmente, saiu há bocado um código, pode sair no Twitter mais coisas, eu estou a falar também de cor, se calhar estou aqui a dizer, oh, produção, estás a pedir muito já, já estou a pedir muito, produção, produção, estou aqui a dizer, para seguir o Twitter, mas vocês também têm que pôr ali, miminhos, para quem vos segue, é mais ou menos assim que funciona. Vamos ver, vamos ver, mas sigam-se, sigam as redes sociais, porque, eventualmente, todas as novidades saem lá, portanto, é mais fácil de seguir, e mesmo alterações de jogos, caso hajam, caso não hajam, saem lá, portanto, caso queiram acompanhar, todo o minuto, aquelas preparações que houve no Media Day, fiquei curioso, estou aqui à espera, já dei aquele seguir, e ficar atento quando saia uma publicação, porque eu quero ver, o que é que os jogadores fizeram, vimos hoje já um vídeo do citador, temos, presumo eu, estou aqui também, já vimos uma foto do doutor Pizito, muito sério, pois foi, muito, e eu gosto, estou à espera de ver mais conteúdo, nas próximas jornadas, é claro que, vai transitar daqui, para as redes sociais, portanto, é meter o olhinho, que vem aí de fininho, bem, em relação a esta partida, treino, e agora fazemos aquele momento, não é, parece que estou a usar a máquina da verdade, estás à espera da resposta certa, tens a professora, tens a professora espanhola, está lá com a máquina, não é, falso, certo, a gente faz assim um momento mais sério, aquele segmento em que, neste último jogo, está quase a começar, entre treino, exploits e UP, vocês já sabem o que é que esperam, já, o Pizito fez anos, há pouco tempo, não sei se tu deste parabéns, por acaso não, Pizito, parabéns, atrasados, peço desculpa, falta de educação, não costuma acontecer, mas ficam os parabéns atrasados, está a trabalhar muito, foste a Lisboa e veste no mesmo dia, tu também é tolo, foi quase, foi quase, bem, o Pizito fez anos, o pessoal ali do chat, fez aí uma mensagem bonita, mas dentro do servidor, é que está o jogo, e é para lá que vamos, neste preciso momento, é treino e, epá, quase que ficava bonito agora, parecia um youtuber profissional, bem, Panda, não desilude, vem de 5-7, aquela arma que já nos habituou, e vem também aqui para a zona do Bekele, onde já vêm 3 jogadores do ZUP, olha a Nade, atenção, o timing é bom, tira ali muita vida o Aztex, mesmo com o colete, fica a 53 da HP, olha o avanço agora, o Renato está aqui bem perto, o bom site, acaba para apanhar o Aztex, também na distância, Dante, com o Glock, ele elimina, opa, e o Debs também apanhar aqui o Renato, o Panda ainda tenta retorquir aqui com uma 5-7, mas não está fácil, bomba a ser pontada, 4 para 3, agora exploit com uma difícil tarefa de chegar aqui até o Bom site. Conseguem produzir pelo Bekele, conseguem ganhar o stop, e consequentemente o Bom site é o Panda, que consegue levar ali o Panda, o Dante, o Panda leva o Dante, calma, devagarinho, devagar se chegou a longe, dois jogadores aqui no PopDoc, sai uma flash para atrair a atenção, o Pizzito vai tentar levar o primeiro jogador, consegue levar o primeiro jogador, está lá outro Pizzito, é o Derbs, aquele matreiro, e o Pizzito consegue reagir, e fecha a ronda, então a equipa dos exploits. O Panda recolheu a informação, recuou, deixou lá o Magaé, deu algum dano, não foi muito, mas sempre foi uma ajuda, e depois acabam por, depois de perderem o controle do Bom site, conseguir fazer o retake com o CES. E foi um bom retake aqui por parte dos exploits, aproveitar bem aquele smoke, para fechar ali as possibilidades, a Panda, com aquela primeira eliminação, opa, ficou para o último aquele, leva a bomba, castigo, castigo. E o primeiro ponto a ser para a equipa contra terroristas, estamos a falar de uns UP que saem aqui a atacar, não é o lado ideal, mas vamos lá ver o que é que eles conseguem fazer, a sensação, espreitou demasiado ali o Panda, foi penalizado imediatamente. Tínhamos aqui o Renato, mas não conseguiu dar o follow-up para a trade, ficou 22 da HP Whedon, e ainda assim, saiu de lá com uma vantagem numérica. E o Renato mantém aquela posição, à espera que alguém coloque ali a cabecinha, não sei se vai ter sorte ou não, ele fica a olhar para a arma dropada pelo seu colega, na eventualidade de, ok, eu queria tirar esta arma daqui, para não ser recuperada pela equipa dos UP, mas não sei até que ponto é que ele vai conseguir retirar aquela arma dali. E, entretanto, vai trabalhando a equipa dos UP com duas A-capas, aqui no back alley. Simple, não é, Dante? Simple e Zivu na minha equipa. Havia muita gente que gostava de ver isso. Num futuro muito próximo, quem sabe? Futuro dos Faces. Oi? Não, não pode dar leaks. Colosira, Colosira, Zivu, Simple, Dante, não. Bem. E Fox. UP, saindo aqui na zona do back alley, sem ninguém ali a contradiar aquele avanço. Agora, a espetar a pizito. Acaba mesmo por apanhar ali o derpes. Não conseguiu encaixar primeiro o jogador terrorista. Mas é bom, apontada mais uma vez. Joga ali pelo safe. Tentar, pelo menos controlar a zona do popdog. Curioso é que a bomba agora está apontada ali em aberto e temos os jogadores meio que separados. Chega aqui com a capa. Também o Dante ali na MTW a segurar esta bomba. Porém, vai espreitando o Bloods. Apalha aqui o Eden. Atenção. Estava a 22h da capa. É um jogador do UP. Mas ainda temos o Dante quase. Aliás, temos dois jogadores com as acapas a surpreender. Agora, bem, ruso na trade. Sai aqui o Jay, mas Pizito está a ver as costinhas do seu teammate. E fecha-se em segundo ponto para a equipa do Zexploit. Sim, tentaram aguentar o máximo tempo possível os jogadores do UP. Eram dois contra quatro. Era muito complicado. O Dante ainda conseguiu jogar ali com aquela informação. Ele viu a sombra do jogador ao subir para o comboio. Conseguiu levar o jogador, mas depois acabou por cair para o adversário. Diz? Está bonito o Panda. Olha aí na foto. Está muito fofinho. 2-0, o Zexploit com duas jogadas de retake, já com sucesso. Os UP conseguiram plantar duas vezes e continuam a forçar, inclusivamente com duas galilhas. Jay e Aztecs. Curioso, não é? Das duas vezes, se vai ter permitido aqui o planto, nesta ronda, está lá por financiar isso mesmo. Duas galilhas, uma scout. O problema é que temos pouco spam. Vai ter que ser uma entrada à primeira, mas o Pizito já viu ali o pezinho. E já foi avistado. Ele imediatamente a colocar aquela molotov para evitar algum rush para cima da sua posição. E agora vai tentando circular atrás do bombsite. O Busch também já se aporta ali o jogador. É, mas o Pizito já levou na treina ali do Aztecs. Vem entrar agora com o bombsite. Acá o Busch. Alimpou o primeiro. Tem mais um a plantar. Ele vai tentar evitar e consegue. Como assim o Derpes permitiu esta saída? Derpes que, na altura dos Panthers, relembro, tinha e foi por várias vezes um jogador de destaque, apesar de que a equipa não tenha conseguido manter nesta liga. e ele neste novo projeto também a assumir aqui com o Sniper, neste caso o Scout, mas permitiu ali que o jogador busque isso em cima do Homem da Bomba. E aí perdeu muito, perdeu muito. E agora a Bustelinhas para o Zupé. Sim, a falhar ali a proteção. Os dois elementos de equipa, aliás, estavam ali três jogadores do Zupé. O Homem que estava a plantar a bomba estava a contar com a proteção dos seus colegas de equipa, mas eles acabam por falhar. A verdade é que o jogador da rampa alta estava muito limitado, mas agora tenta fazer aqui uma jogada rápida, mas acaba por correr muito mal. O Whedon ainda assim consegue levar o volante, não consegue levar o volante, está fechada a ronda. Também eu ia dizer que o jogador da rampa alta, que era o Derpes, estava numa posição muito difícil, ele não se quis mostrar, mas a verdade é que permitiu que o seu colega fosse eliminado facilmente. Esta ronda foi praticamente uma ronda para quem marca, como já tínhamos referido. Tentativa de saída em explosão pelo Beck Alley, mas completamente anulada pelos X-Point. aqui nesta quinta ronda, já com a Dolpe ali nas mãos do Derpes, também Krig no Dante, trazer aqui, tentar explorar um pouco mais este mapa que é o treino, propício para long range, mas de um lado e outro a falhar aqui o tiro. Olha aí. Hoje acaba por recuar. É. Foi o Dante que conseguiu aqui no Beck Alley apanhar o Blood. E esta mola é boa. Panda perder aqui muita vida naquela expectativa de que o jogador fosse mostrar ou inclusive recuar. Mas nem há e nem ui. E acaba por ficar a 53 de HP. É a oportunidade aqui do Zupé de realmente começar aqui já a conquistar pontos. Sim, mas o Bus pega na AWP e tenta reposicionar-se. Ele agora que está a apontar para o Pop Dog à espera que alguém apareça, mas repara, a equipa do Zupé com muita calma. Tem a entry, mas não tem nenhum movimento súbito. Um minuto ainda para jogar. Aquela pique foi muito cedo na ronda e aquela mola estava a tirar algum dano ao Jay e ele acaba por se reposicionar e evitar dano adicional. Panda apontar para o Back L e o Jay continua a ter a posição no Pop Dog. Aqui a grande questão é que os X-Points não tinham ninguém no B e demoraram tanto tempo daí o Bus também fica naquela incerteza. Ok, eu meto a mola mas fico a espreitar ou recuo para o B? Ficamos sempre sem saber. E o Renato agora com o Double Kill já levaram o homem da bomba. Atenção, o funcionamento. Panda é conseguir compensar, mas bem, o Dante aqui pelas costas ainda temos o jogador ali na distância é o Pizito que apanha primeiro e o segundo também cai para ele. Fechando aqui o quinto ponto para a equipa do X-Points temos, bem, uma recuperação fantástica e usa o P. Apesar de tudo e é curioso, não é? Porque eles tiveram aquela abordagem do spam no B sai para o A mas na verdade os quatro elementos que faltavam estavam todos eles no boom site do A. Abadicar por completo aqui o B e parece que funcionou. É, apostaram no A e acabaram por ser recompensados por isso. 5-0 entra muito bem a equipa do X-Points o Bu já apontar para o Gate acaba de falhar a primeira bala e não consegue colar a segunda e o Eden a ter a entry da capa a ganhar o duelo da capa sobre a WP. Ele na verdade dagou, não sei se foi forado ainda assim ficou ali a 63 HP o Eden mas mais uma vez com entry e equipa dos WP a ver se dessa vez consegue capitalizar esta vantagem e trazer aqui em resultado. O Panda tenta pelo menos para já minimizar este dano inicial de estar a jogar com menos um jogador tenta ganhar controle da gate ele que está numa posição avançada agora acaba por recuar ou seja foi tirar a informação ver se lá morava alguém e agora vai fazer a mesma coisa mas no Poplog tentam limpar várias zonas recuam e leem que a possibilidade de ser para o B é alta mas a verdade é que ainda não decidiram o Zupé com 50 segundos eles têm muito tempo para decidir neste momento voltam para o lado do Bekele e o P tentar fazer aquele forcing onde naturalmente tem sido ali a posição do Bloods mas ele desta vez está a segurar o B aqui em casa está nesta posição é Pizito ele que ainda só caiu uma vez vamos ver se consegue travar esta pistolinha já saia de cara com o Mac 10 a mola foi num timing perfeito literalmente a bater praticamente nos dois jogadores perfeito o timing o Pizito tenta dar o apoio ao seu colega da equipa e esta ronda de pistolas para já a não correr nada mal porque já tem o controle do bombsite agora é que começam a chover as balas calma lá porque ainda assim tem que ganhar bom posicionamento da equipa do Zupé temos ali duas armas apenas nesta ronda atenção Bloods e Renato já conseguiram ali duas eliminações são muito importantes deixar agora apenas o o Aztecs onde é que ele anda está de 6z na mão aqui escondidinho no MTW vai surgir ali na cara falha falha mas está a ficar sem balas está curto e ele agora só tem que jogar com o tempo atenção já apanhou aqui o Panda também tic tac tic tac 10 segundos tem que cair rápido Bloods faca na mão tem kit e tem tempo para segurar este sexto ponto foi suadinho mas mais uma vez a perder aquele primeiro jogador e a sair por cima deixa para mim que eu vou à frente o que é que eu tenho que fazer eu sou o quarto eu sou o que cinco cifras abre para a direita do BS só flash ou só dante e flash ou manu tem rushar rushar eu subo azul eu apago a mola e subo azul ok está dito rushar eu apago a mola mola e subo azul vamos embora jogada rápida tentar mudar aqui o ritmo para quebrar esta defesa dos exploits mas já corre mal o Renato consegue levar os stacks e o Panda consegue levar o Dante olha mais uma para o Panda o Eden consegue fazer ali uma kill pelo meio mas rapidamente o Renato e o Bloods a fecharem esta tentativa de rush para o A a ideia de fazer um avanço rápido para o A mudança de ritmo até é interessante principalmente quando eles têm aqui estas a capa na mão o problema foi mesmo a entrada a maneira como saíram aquelas flashes aquela falta de smoke eventualmente que falhou ali neste caso para os OP e a saída meio que desapoiada ali no azul facilitou um bocadinho o processo aqui dos exploits estavam bem posicionados o spam também funcionou atenção agora o Aztex dar aqui a cara apesito com double kill mas acaba porquê para derpes e insiste como há que desce atenção está aqui uma surpresa isto não é o Kinder é o Burj que está aqui a surgir e neste momento temos apenas o Jay e o Eden neste 2 para 4 a tentar plantar mas ficou ali a dormir agora o Jay permite o Burj ganhar este duelo o Eden não se deixa levar para o mesmo e ainda tem 3 vezes pela frente mas o OP agora na mão pode mudar muita coisa aqui sim mas a equipa do ZUP acaba por decidir rushar pela rampa abaixo mas esquece que podia estar ali o jogador e realmente estava lá o Burj a dar apoio ao Pizito e se formos a ver é algo que ele faz regularmente já vimos na outra ronda sim na outra ronda ele foi picar e depois recuou exatamente depois foi picar ao PopDog na mesma ronda olha que bonito que bonito que bonito muito giro 8-0 está feita a primeira parte para os exploits pelo menos está garantida a vitória nesta primeira metade agora o ZUP que tem que correr muito atrás do prejuízo o Pizito mantém o seu posicionamento a saída da rampa mantém a sua posição aquela malauta vai dar algum dano foi no J que fica a 81 é o Dante o Dante que agora que já está com mais precaução aqui a abrir o ângulo para a rampa alta estava com medo que tivesse ali o Buj mas a equipa do Zexport tem mantido aqui dois jogadores na zona do PopDog para já também ali com um forcing de 4 elementos no bom site atual deixando em apoio o Pizito a espreitar aqui na distância convencidíssimos que poderá ser uma saída para o bom site do A atenção o Debs agora tranquilamente como quem de uma mala carrega vai com a do P para tentar ganhar a abertura do lado do B porém o Spout vai só estando ali ao lado do A com o Spam a sair agora atenção Pizito mete a mira vai espreando mas se encontram os jogadores e meio deixou ali algum dano distribuído para outros jogadores mas o bom site já está aqui conquistado de parte da equipa dos UP eles conseguem plantar tranquilamente e a posição do Dante é bem favorável porém Bloods encontra o DERP e a SNAV já era pois e o Dante tem que realmente fazer aqui a diferença consegue levar um jogador já sabe do posicionamento dele muito bem o Bloods consegue reagir com a AWP fica numa situação de 4 para 2 Jay a 81 de vida e o Eden a 71 acaba por cair imitativamente o Eden e o Jay agora sozinho contra 4 jogadores vai ter a vida muito complicada mas é um panda que adivinha adivinha ali o posicionamento ele desde as uma se flasheou vai puxar se vai puxar aquele espaço é tão apertado que ele vou acertar vamos ouvir os exploit chega lá está bom está bom está bom está bom fica mais 6 vai lá para dentro panda vou flashar o panda ficou de castigo estava a cantar panda vai lá para dentro e não sei quem é que fez as contras mais 6 dá 15 mais 6 dá 15 vem o panda muito gosta de andar de moto não é aqui no servidor também é mais ou menos assim não está mal aquela molotov acaba por acertar ali no jogador tirou algum dano novamente é o derbs que fica a 82 pois estamos a falar da décima ronda Deus o P ainda sem pontuar até então e neste caso temos ali uma criga nas mãos do derbs do resto da equipa há capas eles que vão tentando explorar mais uma vez aqui o Pop Dog desta vez será que vai haver aquela torrezinha mas vai espreitando o Renato tenta amartar mas o líder não se deixa levar mais uma vez tem entre equipas o P será que é desta que eles finalmente vão conseguir sair por cima por outro lado já temos aqui um avanço na zona do back alley onde está nada mais nada menos o Bluz a tentar minimamente controlar mas ainda disperso não é? sim e a questão é que a sensação é mesmo vai sair uma jogada em explosão por parte do Zupé no back alley o Plat vai ter algum trabalho pela sua frente os outros dois jogadores ainda estão muito recuados mas está dando algum apoio aqui ao seu colega da equipa agora em boa posição vamos lá ver bom flash a dar em branco um, dois, três Pizito ali a se prear completamente à vontade a apanhar os três jogadores do Zupé perde imediatamente aquela mínima vantagem que tinha Bougie e Bloods com a NLP fecham mais uma ronda 10-0 bem o laço foi fenomenal e este terceiro tiro impecável estava ali perto é verdade mas não é nada fácil tendo em conta daqueles que já estava a levar bujos desvio milimétrico foi o suficiente para colar a terceira bala e fazer a terceira kill jogada muito bem temporizada por parte dos exploits eles aguentaram ao máximo do tempo possível e ok precisamos de ter alguma informação Pizito vai lá ver o que é que faz ele trata já de três está feito 10-0 estão de ponto atenção sendo rápida desta vez o Nato levar o primeiro o segundo foi de borla parecia o circo do Soleil ali a saltitar no trampolim desta vez Bloods também apanhar no Bec-L 1-2 e salva-nos o Jay bem assim não há volta a dar esta equipa precisa de um pausinho porque não dá assim não dá ainda agora parecia que iam conseguir levar o jogador e não conseguiram passa pelo meio da smoke tinha 35 armas a apontar para aquela smoke portanto a probabilidade de sucesso era muito baixa 1-0 é um resultado eu já estava à espera de alguma diferença entre as duas equipas não estava à espera deste resultado para ser sincero mas já vimos a equipa dos Panthers na primeira temporada recuperar do 1-0 11-1 11-0 acho que foi 11-0 contra a Fordowin não inferno contra a Fordowin acho que eu e no T-Side eles estavam perdendo no T-Side a defender depois recuperar isso foi um grande jogo de derpes sim não esquece já vimos há pouco também um 7-0 e acabou no 9-6 portanto ainda há aqui alguns passos para o P mas não está houve aqui algumas rondas que eles efetivamente podiam ter aproveitado e concluído essa ronda é claro que no que diz respeito a retakes os X-Points tiveram superiores em alguns aspectos também fruto já de alguma coerência enquanto equipa vamos lá ver porque Panda já apanhar aqui o Eden esta que é 10-7 da segunda ronda já há uma saída para o Bum Saito A perder também o Jay vão devagarinho cada vez acaba por finalmente surgir sobre o Renato mas está sozinho o Aztecs também a sair mas aquela mola impede o de ganhar posição segura é Panda que fecha 12-0 e temos por acaso é engraçado porque agora lembrei-me do Choke na segunda divisão ele estava a falar e ouvia-se uns bombos uma festa atrás e uma coisa curiosa desta equipa do Zexploit é que tem neste caso Pizito um apoio fenomenal incrível e eles devem estar aí no chat eu não estou a ver mas seguramente estão aí também espamada Easy Peas e etc e é bom também os jogadores começarem a trabalhar a sua própria imagem para terem sim este tipo de apoio Pizito é um jogador muito querido da comunidade ele é lá está é 5 estrelas é um excelente jogador e é uma excelente pessoa claro que as pessoas acabam por ter empatia e gostar do Pizito por isso é que ele tem tanto apoio e neste caso justifica-se plenamente 12-0 para já está a ser um mapa tranquilíssimo por parte dos X-Poits sem tirar nem por os Opeto tiveram aqui realmente algumas pequeníssimas margens ou janelas de oportunidade mas para já sempre por cima olha o Bus consegue levar o primeiro jogador troca de tanto bom plantada cai também o Dante estava em aberto mais uma vez a Mercedes aqui para os X-Poits ainda assim vai tentando já e na distância não consegue Renato pôr o meiringa e acaba por levar melhor neste caso ainda temos um Durf muito distante o Aztec está ali sozinho é apanhado pelo Renato também e bem o Durf tranquilo calma não passa nada abogadinho vocês mataram em 10 segundos morreu 4 gás eu abri eu tenho que tombar não sei não me odeia muito levados a sair gelo por favor não sei o que estamos sempre a fazer estamos sempre a sair rabados estamos sempre a sair rabados eu estou sempre a dar entre eles nós também não temos nada para fazer às vezes a verdade cruidura acaba por quem diz a verdade não merece castigo ponto final nós até ficamos aqui meio que aberto atenção agora a saída rápida por parte da equipa dos OPE para o bom site já com o treino do Dante atenção o Pizito tem boa posição já para levar o primeiro o segundo mantém-se ali Dante e o Dante consegue duas iluminações mas o Pizito há vontade também a voltar a pôr aqui num 2 e o Deve fazer mais calamento cal calma juro que agora estava a vir a imagem do Derpes no banho a cantar aquela música a dizer assim pessoal ainda agora ainda agora saí ainda agora saí já há 4 segundos onde está ninguém o que é que vou fazer o Derpes quer tempo de antena vai trabalhando pelo PopDoc tenta encontrar alguns jogadores mas é complicado mas é assim o Derpes tem uma bomba portanto conseguiu recuperá-la e vai conseguir plantá-la pois é isso que eu ia dizer e a partir do momento em que ele consegue plantar a bomba o Derpes é aquele jogador que nunca consegues ter aquela leitura perfeita porque ele é um jogador muito irreverente e acaba por ser belo olha o fracasso foi o Pizito que acaba por colar logo a bala uma questão de timing na verdade uma limitação do Zekkoe também acabou por ser boa a jogar em conjunto na pelas hipótese das duas uma ou ficámos em filinha levamos os dois assim sem querer ou então nós conseguimos fazer esta trade 14 a 0 partimos para a última ronda da primeira parte e quem se ligou agora fica assim uou 14 a 0 eu não quero levar-se a 6 a 0 pá mas mas houve aqui algumas rondas que realmente o Zupé poderiam ter tirado o melhor partido ainda assim acaba por ser uma boa recuperação aqui dos X-Point e a refletir-se neste resultado neste momento temos o último sopro com o moderno precisado do LP mas o spam é muito curto e o Bloods carimba imediatamente o Bloods tem dado um spam que pastel vou dizer assim desde que o Burr foi de férias o Bloods tem dado um spam também do quadro LP e tem tido resultados o que é uma coisa incrível ele que para quem não conhece eu conheço mas pronto ele era um um grande sniper num jogo Warface ninguém conhece mas ele era ele era o melhor ele era um dos melhores do mundo ele era o melhor sniper o melhor sim o melhor sniper portanto não é novidade nenhuma e entretanto ele vai aparecendo aqui mais timidamente no CS e lá está sem grandes dificuldades fecham assim de um lado ao outro como diria o outro 15 a 0 15 a 0 é verdade 15 a 0 mas calma os Opa ainda vão ao tempo não levados a 6 a 0 tudo compete-lhe e vemos ali Pizito fazer um jogo interessante mas é 22 a 4 Bloods também com a DLP Renato segurar fora o Ritex também o Panda ir em aspas Bulls mais caladinho mas também vai aparecendo quando tem que ser sim e nós estávamos a brincar e a levar as coisas um bocadinho mais para lá da brincadeira porque não deixa de ser um resultado pesado aqui um 15 a 0 na primeira metade perfeita por parte dos exploits do ponto de vista do Zupia não se pode também criticar muito são uma uma equipa recente um line-up muito recente e estão a jogar se calhar com uma das melhores equipas nacionais é uma equipa que vem ou melhor traz um jogador da segunda divisão os outros jogadores já têm mais experiência mas aceita-se perfeitamente é complicado certamente que será algo frustrante para os jogadores estar a ver este resultado mas é algo que se aceita para já pelo menos do meu ponto de vista e com essa tua teoria toda já se falta aqui o Aztex está feito 16 anos confirma a equipe as exploits entra a matar estas UP no treino 16 anos resultado muito pesado fruto também de algum trabalho e lá está segundo lado nós ouvimos não temos nada não pode ser só a base da bala principalmente contra estas equipas que já têm algum estofo estou a falar por exemplo offset e por aí fora não podemos querer-se jogar só na bala tem que ter um pouco mais algo trabalhado estruturado é claro que esta equipa as UP é recente eventualmente não vai ter isso assim já tão bem delineado mas também houve ali algumas situações que eles deixaram fugir da sua mão e consequentemente deu o aso para esta partida nota-se claramente que é normal é uma equipa que ainda lhe falta a estrutura e eles disseram estamos a correr é isto que estamos a fazer está a correr mal estamos a levar em pena não estamos a conseguir sair nada às vezes é uma questão de encaixar e depois as coisas vão começando a aparecer eles até tiveram várias entries até houve um jogador que disse eu já tive várias entries e não estamos a conseguir fazer nada é verdade as coisas não estavam a sair e do outro lado estão os exploits temos os exploits e também temos em linha o panda ah não deixavas-me fazer isso sabe o que é que eu tenho aqui panda ia fazer assim boas panda como é que é está tudo bem contigo oi nenos como é que é como estás foste tu que fizeste as contas há bocado 9 mais 6 dá 16 pá quase esse não ele queria fazer 9 mais 6 15 que era para fazer a primeira metade tens que estar a perceber já está a safar boa noite já agora boa noite é verdade tu vens dar aqui uma perninha já não é a primeira vez que estás aqui com esta malta dos exploits como é que é estar assim vou-lhe chamar de volta ao ativo mesmo sendo como standino neste cenário português pá anda a brincar só tipo foi como tu disseste não me encontro a competir nem pouco mais ou menos nem quero que é diferente mas pronto só pá eles pediram uma perninha como tu disseste e eu pá tenho tempo por isso está-se bem não há problema também já conheço a malta é tudo malta porreira e é sempre a destruir já não é a primeira vez tu vais sempre assim a cavalgar é um passeio no parque é um passeio no parque sempre de 5-7 na mão esse aí é um ponto extra que tem aqui comigo bem este mapa resultou muito bem conta-nos o que é que se passou tendo em conta que muitas das vezes perdiam ali a entry mas recuperavam bem pá sim pá a cena dos exploits é que para já pelo menos daquilo que eu tenho visto e das poucas vezes que eu cheguei por eles é pessoal que pá que fala pouco mas fala bem ou seja não há aquele teste muito sobrecarregado e quando se fala fala-se bem não é sempre é claro que há sempre algum lixo que pode ser eliminado mas a grande maioria das vezes fala-se bem e isso faz toda a diferença em situações de desvantagem faz toda a diferença precisamente o facto de manter a calma mais nesse sentido geralmente muito bem e agora vais continuar a acompanhar esta equipa vais continuar a jogar por eles sempre que necessário tens planos para o futuro ou é uma coisa passageira? não não nem pensar eu pá isto com os exploits vão ser salvo o erro quatro ou cinco choques porque acho que o Nupo se encontra de férias ou algo assim do género e eles pá pediram para jogar e eu pronto como saio do serviço a tempo e posso dar uma perninha está-se bem não há problema mas fora isso não vou jogando umas horinhas depois do trabalho só para tentar manter o nível mas fora isso nem sinceramente não estou sequer a pensar em voltar a jogar muito sinceramente e outras funções em equipas achas que estás disposto coach, manager estás farto é só para dar mais balas só para divertir só para passar tempo agora muito bem muito bem olha a não ser que apareça algo extraordinário mas não me parece afinal está ok mas já percebo nada a gente liga-te bem Panda obrigado por ter estado aqui connosco eventualmente vamos ver-te mais algumas vezes esperemos nós mais 3 ou 4 joguinhos pelo menos é pelo menos isso a ver se ganhas que é para vir cá mais vezes obrigado muito obrigado e boa noite amanhã mais bem temos um jogo um jogo bem clear 16-0 acaba por ser e lá está o pouco que nós ouvimos como dizia um colega meu vê se vai que é nítido 16-0 bem mas o pouco que a gente ouviu da equipa do Zupeta eu vou perceber que as coisas não começam a funcionar começa a haver aquele tiltzinho não é aquele bloqueio mental e mesmo as coisas tendem a sair à primeira e não encaixar à segunda houve ali uma frustração que dominou aquela equipa do Zupeta pode ser passageiro esperemos nós pode ser duradouro o problema é que se assim for esta equipa tem muito para trabalhar ainda eu acho que tirando o Derpes são todos jogadores muito jovens não estou a chamar melhor o Derpes mas já é mais experiente o Dante tem 18-19 anos o Jay eventualmente também o Eden tem 19 anos portanto o Aztec não sei a idade dele mas são todos jogadores jovens que se calhar nunca tiveram uma estrutura muito bem delineada à volta deles portanto acabam por reagir da maneira que sabem que é eflusivamente e intempestivamente há inclusivamente um clipe do Dante em stream reagir a arrebentar portanto acaba por ser o feitiço deles ainda não tiveram isso também se trabalha o que é engraçado não é só a bala e a tática a inteligência emocional é muito importante no desporto temos o contrassenso do outro lado calmos já vimos isso na altura do ASP na altura era tudo calmo até me tinha impressão era o Watts o Fakes o Bujo o Pizzito o Bloods o Vegetal é tudo tão calmo que até me tinha impressão às vezes até nós dizíamos precisam de alguém que manda um berro e acorde o pessoal mas a verdade é que a calma acaba por ser sempre a melhor conselheira quase sempre já vai falhachinho foi quase sempre por exemplo vemos os MBRs é que uma pessoa explosiva como o Lucas emocional faz falta portanto é ter aqui um equilíbrio e neste momento temos aqui as estatísticas da Fraga Leader onde vemos que o Pizzito fez um bom jogo 24-4 16 para o Bloods também Renato 12 Burjo 11 Panda do outro lado Dante 7 bem isto algumas dificuldades pelo caminho mas um excelente rating aqui do Pizzito que foi segurando tanto nas pistols tanto nos retakes ao longo do site o A segurar o B por várias vezes conseguir da melhor maneira com 4 entres também e o Eden por exemplo quando falamos há bocado e eu disse foi 4 rodas seguidas o Eden sempre arranjar aqui uma oportunidade para o Zope que não conseguiu ser aproveitado da melhor maneira com isto acho que não há muito mais a dizer o dano ali do Renato e do Pizzito a ser também fundamentais as calls foram dadas no timing certo vimos por exemplo a Molo no back alley aquela flash do Bloods para o Pizzito picar e fazer aquela triple kill também fenomenal e escusado será dizer que a partir do MVP foi o mesmo Pizzito nesta cá está cá está com muito estilo MVP com muito estilo coloca o óculos de sol a mão está exatamente no mesmo sítio dá uma foto à outra são dois óculos bem mas uma coisa é certa ele passou ali a receita desta equipa do Zope da melhor maneira foi um bem-norom bem a gente podia estar a fazer piadas destas bem-podes 300 horas amanhã à noite mas não vale a pena Pizzito lá está com o rating de 2.45 nesta partida em questão 16-0 também acaba por por ser um um resultado não vou dizer fácil statisticamente mas ele aguentou-se bem nas iniciativas que teve acabou por por se refletir num todo bem e isto resta-nos saber só qual é a classificação ao fim desta primeira jornada onde temos em primeiro lugar Offset, Bulls, Team HD e Exploiter as equipas que ganharam este jogo de hoje e depois claro temos Kik, Fordowind, Bacon e UP claro que a distribuição também vai ali baseado talvez acho eu por rondas diferença de rondas sendo assim ali um pequeno equívoco mas nada de preocupante resta-me também agradecer a Moshe ou o Mano BHP e Nigon por nos trazerem mais uma temporada de LPCS temporada de verão que segue amanhã da minha parte Moreira e Moutos agradecemos a vossa presença aí na Nigon TV1 vemo-nos amanhã para mais uma jornada portem-se bem beijinhos e abraços até bem Tchau 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 Mós Mós apresenta filmes que não te largam com o Mós com o Mós tens cinema todos os dias a 4 euros aproveita Tchau 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 Tchau